Vamos falar um pouquinho do futebol feminino, a Copa do Mundo de Futebol Feminina. Teve rodada ontem, teve resultado, a gente já conhece os próximos confrontos. Quem tem as informações é a jornalista Juliane Lima falando da Copa do Mundo Feminina, Ju! Olá, amigos do Placar Transamérica. Vamos falar dos dois últimos jogos que aconteceram nesta terça-feira, das oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. No primeiro jogo, a Itália avançou às quartas de finais ao passar pela China pelo Placar de 2 a 0. Esse feito iguala a melhor campanha italiana em Copas, quando na primeira edição oficial do torneio, em 1991, a seleção italiana também ficou entre os oito melhores times. Os gols da Itália foram marcados por Giancitti e Gali. Essa é apenas a terceira participação em mundiais da história da Itália e o time vem surpreendendo na campanha, já que ficou em primeiro no grupo com duas outras seleções mais experientes, Austrália e Brasil, ambas já eliminadas. Com um recente grande investimento na modalidade no país, a seleção vem mostrando grandes resultados, com ainda as quartas de final e o bom futebol apresentado. E no último duelo, a Holanda derrotou o Japão por 2 a 1 em um duelo emocionante e seguiu no Mundial. A equipe europeia irá enfrentar a Itália nas quartas de final da competição no próximo sábado, às 10 da manhã. Enquanto as italianas nunca passaram das quartas, as holandesas chegaram pela primeira vez entre as oito melhores equipes da competição. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino é isso e eu retorno com vocês nos estúdios do Placar Transamérica. Retornou? Está retornado. Informações da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Chama a atenção, questionamento para você, professor Silas de Graff. Estados Unidos é um invasor, só tem equipe europeia. Pega, Holanda, França, Itália, Estados Unidos está de gaiato ali na história, mas é uma seleção fortíssima também. É, está de gaiato, mas eu acho que é a seleção mais forte que está disputando essa Copa do Mundo aí. Então, o futebol feminino, ele vem crescendo bastante já nos Estados Unidos, não é de hoje, já faz tempo que o futebol feminino vem crescendo. E assim como outro país que também apostou muito no futebol feminino foi a França. Então, hoje, os dois países que estão no nível melhor dentro de competitividade no futebol feminino é justamente Estados Unidos e França. As demais seleções, elas vêm num processo de crescimento ali. A Itália, por exemplo, é uma equipe que vem, aos pouquinhos, tentando solidificar o futebol feminino. E eu espero que aqui no Brasil, agora, com as equipes de Série A sendo obrigadas a ter o futebol feminino, a partir do ano que vem, as equipes de Série B sendo obrigadas a ter o futebol feminino, que a gente também possa começar um trabalho para, quem sabe, um dia, o Brasil ser também uma potência, no futebol feminino. Digo isso porque talvez as pessoas olhem assim, ah, mas, pô, e a Marta e a Formiga? Cara, a Marta e a Formiga são exceções, são exceções dentro do futebol. Me diga o que foi feito no Brasil, nos últimos anos, em termos de futebol feminino? Absolutamente nada. Se existe Marta, Formiga, Cristiane, isso aí foram umas exceções que nós tivemos e que se destacaram e que se fortaleceram no futebol fora do Brasil, porque no Brasil nunca tiveram apoio nenhum. E por qualidade individual, única e exclusiva delas. Ninguém ajudou as meninas, não. Ninguém ajudou, porque aqui no Brasil nunca foi feito nada pelo futebol feminino. Eu tô contigo, professor.